Olá, galera do YouTube Master falando que estamos aqui para mais um vídeo de React, Master React do canal Master Reset. Como vocês podem ver, eu estou aqui editando a parte 2 da experiência do Rifles. Cara, vai dar um trabalho do caramba e eu sei que eu não vou conseguir lançar esse vídeo amanhã. Então eu vou gravar esse React, por que não? Antes de um React que a galera estava me pedindo para reagir, mano, que é o Resident Evil 4 feito no Devil May Cry 5. Aparentemente o Devil May Cry 5 tem algum sistema que dá para você criar mapas. Pois é, galera, foi mal, eu confundi. É Fire Cry 5, desculpem. E pelo jeito deve ser bem interessante, né, para o cara conseguir fazer a vila do R4. Bom, então bora ver como é que vai ser isso aí, do que se trata. Bora ver, bora ver juntamente. Bora dar play no vídeo. Ok, tem imagem da vila ali, ele está fazendo o chão, colocando as texturas. E parece realmente ser bem completo essa criação. Vai fazer em volta da vila, que é as árvores que tem em volta da vila. Ok. Tá vendo, a qualidade está... Não parece que está melhor? No vídeo da P, mano, mesmo assim, está... Dá para ver que está bem chuviscado. Vamos continuar. É, a expressão, essa criação de mapa do R4 parece ser algo bem interessante, velho. Ele está criando... Caraca, dá para criar... Montanhas. Cara, que louco, mano. As casinhas. Ok, a torre. Caramba. Acertas. As janelas. Dá para sobrepor, está ligado? Sobrepor as janelas. Hum. Tem que fazer portas ali. Cerca. Graminhas. Cara, que louco isso. Parece realmente como um jogo desenvolvido, entendeu? Está fazendo ondulações no ambiente. E a fogueira, cara. Fogueira central. Essa é clássica. Tem que ter. A fogueira, mano. Caramba, porque eu tenho um corpo. Árvores. É uma reimaginação, né, cara? Ficou realmente uma reimaginação do mapa. Aquela árvore ali. Ficou... Não, não. Não, pô. Árvore ficou em cima da cerca, pô. Cadê ela? E ele deixou lá, mano. Não deu, não. Não deixou a árvore em cima da cerca. Não, está ficando muito interessante. Cara, o que está me impressionando é esse sistema de criação de mapas do Far Cry. Dá para você fazer muita coisa da hora aí, velho. Dá para você fazer cenário para, sei lá, mano. Para RPG, sei lá. A igreja é lá longe. É a parecida da igreja. É preciso de uma porta, né? Para ir para a igreja. Porque eu coloco até o símbolo ali na porta. As madeiras. O poço. O que tem realmente... O carrinho. A carroça que tem ali realmente com... Com a ferramenta, tá ligado, mano? Aquela ferramenta das folhas. Tem uma mesinha. Barris, mano. Barris tem que ter, né, cara? Outra carroça com terra. Cara, mas que... Que negócio interessante. Porque ele coloca, tipo assim, ele coloca um item e o item não fica, tipo, disperso. Parece que o item realmente faz parte do cenário, sabe? Sangue. Ossos. Não dá para ver porque a qualidade não está das melhores. Mas como é que é isso aí, azul no chão? Isso aí é azul, ficou estranho. Ah, não. Azul é... É só alguma marcação. É só alguma marcação. Esse símbolo azul é o quê, cara? Parece pegadas ou é itens deixadas no chão? Ok, deve ser desenchado no chão para... Para quando for jogar no mapa. Nossa. Ah, isso aí deve ser aí. Eu não sei. É porque é um anjo de Far Cry, cara? Então eu não sei. Fogo. Ok, isso ficou louco. Você é louco ver de noite, hein, mano? Dá uma visão de noite para nós aí. Nossa, ambientação, velho. Está mexendo na ambientação e tudo. Mano, ficou sensacional. Ficou muito incrível. Ficou uma reimaginação. O cara usou a ferramenta que ele tinha. No Devil May Cry. Oh, no Devil May Cry. No Fire Cry 5. E conseguiu criar um mapa da vila, velho. A fogueira com o corpo ali, né? Como podemos ver. Cara, ficou simplesmente incrível, velho. Cemitério. Também tem... Tem mais ainda? Tem um cemitério. Bora dar uma olhada nesse aqui. Eu nem ia ver, mano. Você ia ver aquele, mas já que parece um cemitério. A gente já completa mais o vídeo aí. Isso aí você vai ter que fazer uma ondulação bem grande, mano. Porque a igreja fica lá no topo. Porque aí tem dia. Colocar a igreja ali. As lápis. Cara, sabe o que tá... Outra coisa. Isso daqui tá sendo muito perfeito. Ele tá criando muito rápido. Isso daqui deve ser um modo de... Não, acho que não. Ou o cara é muito bom no que ele faz. Ou ele fez esse mapa várias vezes. Ou eu não sei, cara. Porque ele tá criando muito rápido. Tipo... Mesmo se for um time-lapse, é como se fosse o jogo mostrando o mapa sendo criado. O próprio jogo. Mostrando o histórico dele criando o mapa. Posso estar errado. Ou talvez ele tá fazendo tudo isso daqui de uma vez só. Ah, porque se for assim, pô... Ele pode contratar ele pra criar cenário aí pros jogos. Porque, pô... A velocidade do cara tem de criar cenário. O que eu quero dizer é que, tipo assim... Ele não tá, tipo... Ah, ele tem o mapa da igreja ali, né? É que ele vai exatamente como se ele já soubesse exatamente o que ele tem que fazer, sabe? Como ele tá refazendo o mapa, ele teria que olhar o mapa, tal, papapá. Aí... Mas tá ficando muito louco. Cara, o R4 Remake tem que ser assim. Tem que fazer uma reimaginação. Só que fazer fiel, tá ligado? Tipo... Fazer a geografia fiel. Ele tá tentando fazer a geografia fiel do mapa. Neblina. Vou cantar neblina. Cara, sistema de criação do Firefly me surpreendeu, mano. Eu até vou dar de jogar agora, hein? Nossa! Ficou... Nossa, de noite ficou muito louco, velho. Olha essa visão, meu querido. Nossa, agora é sério, mano. Deu até um arrepio quando ficou louco de noite. Olha isso. Os corvos voando. Pássaros. Cara, ficou... Só a igreja que não é igual, né? Por causa... Mas enfim, é um sistema de criação do outro jogo. Fora isso, ficou... O ambiente, principalmente, ficou perfeito, velho. Tá maluco? Vamos ver o que mais temos aqui? Eu acho que era só esses dois mapas que temos do R4, né, mano? Bom, então eu creio que é isso. Então, galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí. Master React. Beleza? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Vou ficando por aqui. Não esqueça de acompanhar outros vídeos aí do canal. Falou.